Faz sete anos que a comerciante Fernanda Almeida é atendida no Hospital das Clínicas de Pernambuco. O caso dela é especial, porque além de tratar um linfoma, faz hemodiálise, o que torna rara a possibilidade de engravidar. Apesar das adversidades, hoje sua filha está com quase dois meses de vida. Todo o tratamento e também o pré-natal e o parto foram no hospital. Nenhum canto só. Então, foi maravilhoso para mim ter esse apoio contra a parte da hemato, da nefro e também da parte do doutor Tiago, que foi da minha gestação. Me trataram super bem isso. A paciente é uma dentre tantas que são atendidas na unidade de saúde. Campo de prática para o ensino e a pesquisa, o hospital presta assistência gratuita no Sistema Único de Saúde, o SUS, a todos os pacientes há 45 anos. A sua inauguração ocorreu no dia 14 de setembro de 1979, quando setores do antigo hospital Pedro II, primeira unidade hospitalar ligada ao FPE, foram transferidos para o prédio do HC na cidade universitária. Esses 45 anos são repletos de mudanças e de histórias humanas, como a de Dona Nisi, cuja vida faz parte da trajetória do hospital e dos que passam por aqui. A gente já viu muita coisa, já vi a nefro, a evolução da nefro, desde o comecinho, vi o primeiro transplante, vi o primeiro paciente que colocou o tencofe, que é o catete para diálise peritonial. E a gente vai evoluindo de acordo com o tempo, vi os residentes vindo e vindo depois como estafes e assim vai. Tem vários aqui que passaram como residentes e agora são estafes e a gente evolui junto com o setor. As mudanças com o pessoal foram acompanhadas de melhorias físicas e estruturais. No final da década de 1990, o HC passou por sua primeira grande reforma e, anualmente, muitos serviços passam por um processo de modernização para melhor atender ao público. Desde 2014, a gestão do hospital passou a ser realizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. A estatal é ligada ao Ministério da Educação. Eu acho que agregou muito valor a gestão do hospital. Então, foram 10 anos. É uma mudança que, de qualquer maneira, é nova, mas que já traz grandes frutos. A gente consegue trazer mais governança para o hospital, uma gestão administrativa mais sólida. E aí, por consequência, você também consegue entregar mais qualidade na assistência por essa estrutura organizacional que se montou. Foram muitas as mudanças e as melhorias realizadas, mas ainda há muita história a ser percorrida por pacientes, servidores, gestores e estudantes. Eu fui para outros lugares para ver se eu consegui uma vaga para eu começar o meu tratamento e não tinha vaga, essas coisas. E quando eu cheguei aqui, o primeiro dia que eu cheguei, eu já fiquei internada. Eles me pegaram o meu documento e disseram, não, você não vai para casa, você vai ficar aqui. Aí, graças a Deus, eles me acolheram muito bem. Para mim, eu estava em casa. Ainda sou muito ativa. Faço parte aqui da Nefro e também faço parte lá do CPC, que é o Centro de Pesquisa. Também estou envolvida aí nas pesquisas. E até ainda não quero me aposentar. Espero ainda continuar, saí nos 75, estou com 64 agora, então ainda pretendo ficar algum tempo. Pois é, continuar nessa questão de inovar, nessa questão de você favorecer a sociedade com formação de bons profissionais e dando uma assistência de saúde com muita qualidade, né? Eu acho que é com esse tripé que a gente deve focar o futuro, né? Para poder entregar à sociedade o que ela merece de melhor. Para poder entregar à sociedade o que ela merece de melhor.